Música Olá, você é meu convidado para me acompanhar em mais um destino de viagem do programa Por Aí. Nós estamos em Ilhéus, na Bahia, e hoje nós vamos conhecer o Canabrava Resort, o primeiro e único All Inclusive aqui da cidade. Vem comigo! O Canabrava Resort está montado em uma estrutura de 70 mil metros quadrados, de frente para o mar, em uma das mais belas regiões do sul da Bahia. Ilhéus tem 110 quilômetros de praia, é uma das cidades com a maior extensão de praia do país. E assim, é um pedaço do paraíso realmente com o pé na areia, né? Que você não tem nenhuma rodovia passando na frente ou uma quadra da praia, que é pé na areia mesmo. São 188 apartamentos e estamos em processo de ampliação. A partir de fevereiro vamos para 228 unidades. E o nosso serviço de All Inclusive é um serviço diferenciado, que além das pessoas que vêm para cá terem toda a culinária nacional e internacional, tem um pouco do sabor da Bahia, né? Do Nordeste. A gente fez o All Inclusive regionalizado. Então você chega aqui, além de todas as delícias que as pessoas estão acostumadas com bebidas importadas ou até um serviço diferenciado, você tem uma carajé da Bahia, a tapioca no café da manhã, que quem vem para a Bahia quer ver isso, né? Aqui no Canabrava são dois restaurantes e quatro bares e aqui, ó, você pode pegar seu drink na hora. O Anderson preparou um especial para a gente, né, Anderson? Isso. Uma pina colada. Hum! Depois de um banho de mar, bate aquela fome. E aqui você pode degustar de alguns petiscos que estão inclusos no seu pacote. E entre várias opções, a gente tem uma pizzaria aqui, ó, eles preparam uma pizza quentinha, bem saborosa, para a gente comer durante o dia. E a noite aqui no Canabrava é muito agitada. Para aquelas pessoas que gostam de um forró, a música rola solta até altas horas. Quem quer vir para a Bahia ou qualquer outra viagem quer ser bem recebido, né? E aqui com certeza as pessoas vão aproveitar essa linda visual aqui da praia, do Nordeste, e vão ser bem recebidos no Canabrava, vão inclusive o resort. Pio, esse hotel que eu mais gostei dele aqui é um hotel totalmente integrado à natureza, né? Isso. Nosso objetivo é que virem para cá realmente é ficar pé na areia, né? É colocar um chinelo no pé e ir para a praia, né? Porque o que as pessoas virem para cá é querer realmente relaxar, né? Então, nosso objetivo foi criar uma estrutura que não seja aquela estrutura fria, e sim que as pessoas virem para cá e sintam-se realmente na praia, na Bahia, né? Rafael, obrigada por receber nossa equipe. Eu queria que você fizesse o convite para o pessoal lá de casa, para quem está ligado no programa por aí, para quem quiser conhecer Ilhéus, essa cidade maravilhosa que venha para o Canabrava. Nós é que agradecemos, queria fazer um convite a todas as pessoas de São Paulo e do interior que venham para aqui para o Canabrava, inclusive o resort. Tenho certeza que não vão se arrepender, vão desfrutar de momentos inesquecíveis aqui. E agora pertinho com o voo, saindo de Campinas, fica bem mais fácil para as pessoas virem para cá. Essa foi mais uma dica de hospedagem do programa Por Aí. Semana que vem vamos revelar muitas surpresas do Centro Histórico de Ilhéus. Não perca! E agora pertinho com o voo, saindo de Campinas, fica bem mais fácil para as pessoas virem para as pessoas virem para as pessoas virem para as pessoas.